e fala pessoal vamos falar aqui de um assunto muito sério né no vídeo de hoje vamos deixar o bolsonarismo o lulismo de lado não é o antipetismo o antilulista lulismo né o anti bolsonarismo e vamos falar sobre a vacinação em crianças porque eu vou trazer esse vídeo hoje porque sempre tá circulando aí profissionais não é notícias de Tik Tok de nada profissionais né então são profissionais que estão vindo trazer esclarecendo na verdade né sobre a vacinação em crianças e assim você que é mãe que é pai é procure né vá vejo os profissionais capacitados no assunto é que falam para daí você tomar uma decisão né se vacina ou não seu filho né porque é tem aí uma série de questões aí em jogo né e assim hoje falar sobre é eu achei interessante o depoimento de uma uma vereadora né uma vereadora que ela é de Fortaleza o nome dela é Priscila né Priscila Costa é eu achei interessante o a fala dela hoje né foi hoje que eu vi no porque nas redes porque falando da vacinação né e que teve audiência pública que teve né e que avisa que é o órgão que regulamenta que permite ou veta né qualquer quando se trata de algo sanitário é igual é igual é o convite né a vacinação então ela é veio trouxe informações e eu fui procurei as informações e procede sobre o a audiência pública que teve é sobre a vacinação em crianças e a avisa não compareceu a avisa não compareceu uma audiência pública onde o tema é vacinação em crianças e o órgão regulamentador não comparece a audiência pública né então abram seus olhos né pesquisem pensem direitinho antes de vacinar criança de de 5 a 11 anos né porque porque o próprio fabricante né a fazer por exemplo é só esse olhar não é aqui tá falando não falar pesquise né a faz é ela não se responsabiliza por os danos que podem causar e ele fala que podem causar né no filho seu a faz não se responsabiliza e avisa sabendo disso mesmo assim né deu avalto para quem dê a vacina anterior tem governadores prefeitos aí colocando de que se não vacinar não consegue é agora que teve uma medida do governo federal né é efetando qualquer proibição mas tava circulando aí de que não poderia se matricular de que os pais poderiam perder a guarda se não quisesse vacinar então o assunto é sério né em relação à vacinação de 5 a 11 anos e vamos aos efeitos que a faz é isso é a faz e que faz fala o fabricante tá lá pode pesquisar internet hoje já é pra faço para qualquer um vai lá colocar no google pesquisa pesquisa para você ver onde é diz tem um documento né em que diz isso e diz que a vacina pode causar efeitos adversos segundo a própria fabricante né e avisa tem ciência disso também e autorizou então pode causar efeitos diversos né mas é tem que ver os prós e os contras se vale a pena se não vale então você se você acha que a não vai vacinar seu filho pense direitinho ver se eu também não estou fazendo uma campanha aqui de não vacinação longe disso o vídeo aqui é de informação certo para depois não distorcer não é nada política nem como eu falei no início do vídeo deixar o antipetismo o antiloísmo e o anti bolsonarismo de lado e focar no futuro né onde nessas esses efeitos adversos tá reprodução né pode danificar diretamente reprodução são células é enfim né não vou trazer aqui eu leio o documento porque para não o vídeo não ficar muito longo certo mas se vocês quiserem aqui pode deixar nos comentários aqui que eu trago esse documento aqui na íntegra né trago e posto aqui e leio aqui faço a leitura aqui se você quiser beleza então foi isso no vídeo de hoje se você gostou do conteúdo se inscreva no canal deixe seu like certo e estamos aí tchau